Música 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 Amores, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial Eu vou começar explicando pra vocês rapidinho Nós vamos estar começando uma maratona de vídeos Serão vídeos até o final de maio Todos os dias, ok? É... Hoje a gente vai fazer O turbante, aqui Só que tem um pequeno detalhe O dia todo dia não vai ser todo aqui no meu canal Vai ser um dia aqui no dia Atelier, que é esse que vocês estão vendo Aqui agora, e outro Amanhã vai ser no dia para bebês Então vai ser um dia aqui E outro dia no dia atelier Então dias pares, dia atelier Dias ímpares, no dia para bebê Lá no dia para bebê Vocês vão aprender a fazer esse macaquinho Aqui, ó, lindo, com molde Tudo grátis pra vocês Tudo bem explicadinho Então se você ainda não é inscrito lá no canal Dia para bebês, o link tá aqui embaixo Corre lá, se inscreve pra não perder nada Amanhã vai ser esse vídeo aqui Mas hoje vai ser esse aqui Ok? Então eu espero muito que vocês gostem E vamos ao vídeo de hoje Não esquece que o link do molde tá aqui embaixo Então pessoal, vamos começar a fazer O nosso faixa turbante É... Com o transpasse embutido, tá? Vocês vão precisar desse molde aqui Tá? Aqui o molde tá só a metade Vocês vão ter que espelhar Então vocês vão ter que copiar Do jeito que tá aqui Numa folha dobrada Tá? Que aqui vai ser espelhado E ele vai ficar dessa forma aqui, ó Tá? Ele tá aqui Assim E aí vocês espelham Ok? E ele vai ficar dessa forma E aí depois que vocês tiverem o molde Assim Vocês vão cortar Essa parte aqui na dobra do tecido Duas vezes Que é assim Ó, o molde Aqui E aqui Vocês vão cortar na dobra do tecido Que aberto ele vai ficar Dessa maneira aqui, ó Tá? Cortando duas vezes Na dobra do tecido E vocês vão precisar também De uma tira de tecido Uma tirinha assim, ó Um retângulo Ele tem oito de largura Por dezoito de comprimento Aqui vai ser onde a gente vai passar o elástico E vamos precisar de um elástico largo Tá? De comprimento oito centímetros Esse meu aqui de largura Deixa eu ver qual é que ele tem Eu acho que ele tem dois Isso Dois centímetros Mas pode ser um pouquinho mais largo Tem que ser um elástico Que caiba Depois que você passar a costura aqui Que ele passa aqui dentro Tranquilo, tá? É porque o mais largo que eu tinha Era esse de dois centímetros Então vamos começar Você vai pegar um dos lados Aqui Você vai primeiro Vai dobrar ele sendo o meio E você vai marcar O meio O meio daqui O meio daqui E o meio aqui E aqui, tá? E aí você vai dobrar Dessa maneira, ó Meio com meio Assim Assim Dessa maneira Vou finetar aqui Pra não sair do lugar E o que você vai fazer? Você vai pegar Vou chegar aqui perto Aqui onde você marcou o meio Você vai marcar dois centímetros Pra cada lado A partir do meio Então eu vou colocar Com a fita métrica aqui Dois centímetros aqui E Dois centímetros aqui Agora eu vou pra máquina E vou costurar Essa parte aqui todinha Daqui Até aqui Vou costurar isso aqui tudo Tá? Dessa marca aqui A essa marca Dando retrocesso no início E retrocesso no final Aqui, pessoal Já fiz aquela costurinha De quatro centímetros Nas duas peças, ó Tá? Que é Do meio pra cá Dois centímetros pra um lado Dois centímetros pro outro Nas duas E aproveitei E peguei aquela tirinha De tecido Onde vai passar o elástico E também fiz uma costura nela Tá? Então A gente vai reservar Uma das partes E essa Partezinha aqui também E agora a gente vai virar Pro lado direito E vamos colocar Essa costura aqui, ó Bem no centro Assim Dessa forma E agora O que que a gente vai fazer? A gente vai unir Esse lado Com esse aqui, ó Você vai trazer as pontinhas Pra um lado E pro outro Tem que coincidir Da maneira do recorte Aqui, ó Tá? As costuras aqui, ó Tem que tá Meio com meio E aí a gente vai coincidir Isso aqui, ó Vou mostrar de novo Pra vocês entenderem A gente virou assim E agora a gente vai coincidir Essa costura com essa aqui, ó Assim, ó Porque a gente vai passar Uma costura aqui Nessa lateral Vai fazer, ó Um buraquinho aqui no meio Tenta unir Deixando essa costura, ó Mais reta que possível Aí você já vem colocando Alfinete E o outro lado Da mesma maneira Agora a gente vai passar Uma costura Aqui, ó Você vai vir A partir aqui do meio Até a ponta E passar uma costura E daqui do meio Até aqui E passar uma costura Lembrando que vocês Precisam seguir o formato Que tá aqui o tecido, ó Vai passar uma costura Depois desce E passa até aqui Começa aqui Onde tá A nossa Costurinha Aqui do meio Tá? Começa bem nela E termina aqui embaixo E pessoal Já passei a costura Olha, fica assim Depois que você passa a costura Agora a gente vai Desvirar Ele vai ficar aqui em cima Com um buraquinho Bem pequititinho Que é onde a gente Ó Só dá pra passar um dedo Tá vendo? Aqui, ó Aqui, ó Tá? E o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai Ajeitar Dessa maneira Lembra que aqui A parte de baixo A gente fez Pique também A gente vai unir Esses dois piques aqui Aqui tem que deixar Bem ajeitadinho Que aqui depois A gente vai passar o outro Enfiar o dedo aqui Assim Só pra ajeitar Ó Puxou Ele vai ficar assim Você vai vir aqui, ó Pique com pique Vai pegar o seu elástico E você vai franzir aqui Até Ficar da largura Do seu elástico Ó O meu ficou aqui Vendo? Ó É assim mesmo Agora eu vou pôr o meu elástico aqui Vou passar uma costura aqui, ó Aqui, ó Acabei de costurar Agora a gente vai pegar Aquela Faixinha De oito por dezoito Que a gente costurou aqui E vamos colocar ela aqui Do avesso mesmo, tá? Não virem ela Eu vou colocar Esse passador de elástico Aqui no meu elástico Pra ajudar a passar A gente vai fazer Da seguinte maneira Você vai passar aqui Ó E você vai puxar Esse elástico Lá pra fora Vou tirar um pouquinho Desse azul Ó Você vai trazer Essa ponta daqui Pra cá, ó Você vai fazer isso aqui, ó Você vai vestir o elástico Pra ele ficar do lado de fora Ó Você vai trazer ele pra cá Isso aqui vai embutir Se você quiser fazer de outra forma Pode fazer O vídeo que eu vi A pessoa ensinando a fazer esturbante Ela fazia dessa maneira E eu achei super legal Ó Você vai trazer Tá vendo, ó Saiu aqui do outro lado Aí você vai pegar Essa ponta E trazer aqui, ó Onde você costurou o elástico Ó, tá vendo? Tá a costura do elástico aqui Você vai trazer Essa ponta pra cá E vai passar a costura aqui Aqui, pessoal Passei Agora você vai desvirar Vai puxar aqui, ó E fica Embutido aqui Tá? Aí agora Se você quiser Você pode passar Uma costurinha aqui Tá? O elástico aqui É bom você deixar O passo elástico Porque a gente vai unir Na outra parte Depois E é bom que o passo elástico Esteja aqui Porque a gente precisa Puxar o elástico De novo depois Agora a outra parte Então Agora a gente vai pegar Essa outra parte Que a gente tinha reservado Que já tá costurado Os 4 cm aqui Vamos desvirar E a gente coloca A costura pro meio De novo, ó Vamos virar aqui E agora a gente vai Passar Neste buraquinho Aqui, ó Ó, ela tá assim E a gente vai passar Nesse buraquinho Que a gente fez Que eu passei O meu dedo aqui, ó A gente vai passar Ela por aqui Dá um pouquinho De trabalho Porque o buraquinho É pequeno Dá, mas passa Tranquilamente Que ele vai tá Assim, ó Dessa forma A gente junta Aqui, ó E passa Ó, já tá aqui, ó Você põe o seu dedo Dessa maneira E vem com essa pontinha De cá E passa E aí Você vai trazer Até O meio Aqui, ó Onde tem a costura Ele tem que ficar Pra baixo, tá A costura tem que tá Pra baixo Trouxe Acha aqui, ó A costura Tá aqui E outro Tá aqui E agora A gente vai fazer A mesma coisa Que a gente fez Desse lado De cá Só que a gente Vai fazer Da seguinte forma Ó, vou trazer Esse lado De cá Pro lado De cá, ó Vou unir Tomando muito cuidado Com a outra parte Um lado Eu vou prender Aqui normalmente Do jeito que eu Prendi no outro A gente tá fazendo Da mesma forma Que a gente fez Essa, a única diferença É que esse aqui Já tá Entrelaçado Aqui Ele tá aqui, ó Tá vendo Aqui é ele Aqui é o outro O que você pode fazer É jogar esse aqui Pra dentro E aí a gente Traz Esta ponta Daqui Pra cá Eu prefiro fazer Com ele solto Depois eu coloco Ele pra dentro Pra na hora Da costura Trago aqui Como eles tem Os dois lados iguais Eu vou achar As partes iguais Aqui, ó E vou unindo Do meu lado Ó Aqui Aí na hora De unir Esse outro lado Aqui A gente joga A parte Que tá pronta Pra dentro Pra poder unir Aqui também Vai ficar um saquinho Lá dentro Você empurra ele Pra dentro E vai unindo Da mesma maneira Que a gente fez O outro Ó Ficou Esse saquinho Só que Você vai costurar Aqui com muito cuidado Pra não costurar A parte de dentro Você vai empurrar E vai começar A costura Daqui da pontinha Então você vem Começa aqui Nessa pontinha Costura um lado Depois você volta Começa dessa outra costura E faz do outro lado E é isso que eu vou fazer E já volto com vocês Ó Já costurei Dos dois lados Tá vendo? Não tem problema Que o meio Vai ficar sem costurar mesmo Não tem como A gente chegar Tão pertinho O mais perto Que você chegar Você costura Tá? E agora A gente desvira E aqui Tá embutido Ó Agora a gente Ajeita isso aqui Ó Fica embutido Gente ó Igualzinho Biquíni Não tem aqueles biquínis Tomara que caia Que a gente vê Que o pessoal faz Que a gente não sabe Como é que eles embutiram É assim que fica Tá? Dá até pra fazer roupa De criança Fazer biquíni Que você quiser fazer biquíni Agora a gente vai juntar E fazer igual A gente fez do outro lado Juntar aqueles meios Que a gente deixou marcado A gente vai franzir Quanto mais bonitinho O franzido Fica mais bonitinho Tá? E aí a gente vem Com o elástico Aqui do outro lado Por isso que eu falei Que era bom Deixar ele Com o passo elástico Porque é mais fácil Pra puxar Eu vou puxar ele de volta Cuidado pra não tá torto E aí agora A gente vai franzir Vamos colocar aqui ó E vamos pôr o elástico Aqui ó Mas dessa maneira Tá? Não é aqui por baixo É por aqui ó Por cima sim ó Tá? Se você quiser passar antes Uma costura Pra deixar isso aqui no lugar E aí depois você vem Com o elástico E costura aqui Beleza Depois que eu fizer isso Deixa eu prender aqui Com o finete Pra não sair Que eu já vou fazer Uma coisa só na máquina Vou passar a costurinha Eu vou pegar essa faixa De cá ó Vou dobrar isso aqui Pra dentro Assim ó E vou trazer ele até aqui O elástico Eu vou fazer com ele costurado Que acho que vocês vão entender melhor Então Vamos lá fazer essa parte aqui Já volto pra vocês Aqui ó Elástico costurado Aí agora a gente pega aqui ó Faz uma Barrinha pra dentro Aqui E puxa aqui em cima E embute toda essa parte Do elástico pra dentro Você tem certeza que de um lado E do outro Tá tampando o elástico E que não tá torto Tá E agora você vai na máquina E passa uma costurinha Aqui na beiradinha Aqui E do outro lado Se você não tiver passado E quiser passar Pode passar E o nosso turbante Vai tá pronto Aqui ó pessoal Ele ficou Dessa maneira ó Totalmente embutido Você não vê Onde ó Não fica com aquela parte Porque aquele outro Você costura E passa o outro por dentro E ele fica Quando a gente vai suando Ele fica um buraco Nesse não fica Tá O público pra vocês venderem São as cozinheiras As confeiteiras Elas amam esse tipo Porque é moderninho Não tampa o cabelo todo Fica bem bacana Tá Sugestão de venda Eu vendo a 20 reais O mesmo preço Que a minha touca mais simples Tá A 20 reais Eu acho que o preço dele Tá ótimo Ó Aí você pode fazer De várias estampas Até você Se você quiser fazer Um biquíni ó Você aumenta O molde E dá pra fazer Um biquíni Ou uma blusa Daquelas tipo Ciganinha Tomara que caia Pra você tirar foto De bebê Ó Você aumenta Essa parte aqui de trás E o elástico Tá Então é isso Fiquem agora com as fotos Não esquece gente De dar o joinha Aqui pra mim E compartilhar Nas suas redes sociais Tá Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau